Hoje Eu Acordei Vi O Seu Olhar Me Dizendo Adeus Não Pude Evitar E Me Desesperei Felizmente Eu Acordei Peço A Deus Que Não Me Deixe Outra Vez Sonhar Assim Pois Eu Nem Por Brincadeira Quero Ver Longe De Mim O Meu Lindo Amor Vestida De Flor Que Domingo Agora Eu Vou Encontrar Vou Beijar E Abraçar Hoje Eu Acordei Chorando Com Saudade De Você Tudo Me Deixou Tão Triste No Meu Sonho Eu Vi Você Vi O Seu Olhar Me Dizendo Adeus Não Pude Evitar E Me Desesperei Felizmente Eu Acordei Eu Amor Vez E Dei Não Pude Evitar E Me Dizendo Eu Amor Vestido E Amor Vestido Eu 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 Amor Vestido Obrigado.